Música Integrar o novo estudante ao espaço acadêmico e esclarecer possíveis dúvidas sobre a instituição. Com esse objetivo, a Universidade Federal do Piauí realizou a Calourada 2018.1 no Cine Teatro na manhã da última quarta-feira. Os novos discentes foram recebidos com música. A Camerata Emanuel Coelho Maciel, dirigida pelo professor Cássio Martins, fez a abertura do evento. Música Durante a Calourada, os estudantes receberam material informativo sobre os serviços e ações da UFIP. Foram apresentados também vídeos institucionais mostrando os setores da Universidade que são de interesse dos novos estudantes. O evento foi avaliado de forma positiva pela vice-reitora da UFIP, Nadir Nogueira. É uma recepção que nós procuramos fazer de maneira calorosa, como você disse, no melhor sentido possível, de se tirem acolhidos pela Universidade, e se sentirem orgulhosos de fazer parte da comunidade UFIPiana com tudo que ela oferece hoje para o nosso aluno. Então, queríamos criar esse ambiente tranquilo, saudável, alegre, festivo, que é esse o sentimento que nós queremos que eles tenham. A pró-reitora de assuntos estudantis e comunitários, Adriana Paiva, avaliou a Calourada como satisfatória e abraçada pelos calouros. Nossa, a avaliação é muito positiva, né? A gente está programando essa calourada já com bastante intercedência, uns três meses, e hoje a gente verificou que a participação dos estudantes foi uma boa participação, a participação dos docentes e técnicos administrativos também da instituição aqui, e nós estamos muito satisfeitos. A bateria cabulosa da Atlética Carcará, do curso de Medicina da UFIP, encerrou o evento com muita animação. A bateria cabulosa da Atlética Carcará, do curso de Medicina da UFIP, encerrou o evento com muita animação.